Eu dou motivo pra me chamar de gaipira Mas continuou me tratando de Senhor Eu não me santo, pois não disse uma mentira Pelo contrário, isso até me dá valor Sua infância foi lição de faculdade A realidade hoje é grande, doutor Ao que eu estudo, minha escola foi trabalho Me tratando, me acertando, me reiou Foi importante eu preferir esta viagem Pois conheci essa proposta capital Estou surpreso vendo tanta pareagem Para o Senhor, tudo isso é normal Sou um paciente que o destino lhe oferece Não me conhece como um profissional Ao que eu morro, o Senhor me sentia Por que eu me sinto aqui nesse hospital Para o domingo, aquele que esteja bastrado Esse é o mar e esse é o fogo de espigão Se vê um golpe em um teatro marerado Eu sei o lado que a árvore cai no chão Sou especialista em mataguntos de porteiras Sei a madeira que se usa no morão Vamos morrer do verde, o mundo ao céu aberto Onde o trabalho também é uma operação Todas as vezes que me chamam de tequila É um barilhinho que recebeu de alguém É uma prova que a pessoa me aderir É uma prova que a pessoa me aderir O que eu encostou no Brasil, o que eu desdizei Doutor, agora nós já somos bons amigos Vamos comigo conhecer o meu amigo Para dizer que sou caipira na cidade Mas para o mato eu sou um doutor também É um barilhinho que recebeu de alguém É um barilhinho que recebeu de alguém